oi tudo bem com você neste vídeo eu vou ensinar você a conectar o seu fone de ouvido via bluetooth em mais que um aparelho porque quando você compra esse fone de ouvido você conecta ele em seu aparelho com facilidade você liga ele e liga o teu aparelho e automaticamente o teu aparelho já vai encontrar ele mas se um dia você resolver conectar esse fone de ouvido em outro aparelho o teu celular não vai conseguir achar ele porque esses fone de ouvido ele tem uma certa limitação pela memória dele ser muito pequena você não vai conseguir achar ele em outro aparelho tá porque é a capacidade de armazenamento dele é muito curta e isso acaba impedindo que ele libere para se conectar em outros aparelhos tá e ele não fica visível para mais uma para mais que um aparelho então neste vídeo eu vou ensinar você a conectar ele em outro aparelho a não ser aquele que não esteja conectado como vocês podem ver que ele já está ligado tá deixa eu focar aqui pra vocês verem aqui dá pra ver com mais facilidade que ele tá ligado viu a luzinha azul tá ligada indica que tá ligada dessa luzinha azul então eu vou quando vou procurar ele aqui neste aparelho eu vou fazer uma procura aqui pra vocês verem eu vou procurar aqui ó ó vocês viram aqui que não achou porque como eu disse pra você ele não vai achar porque ele já está conectado em outro aparelho e ele não permite conectar mais que um aparelho então o que que você vai ter que fazer você vai ter que resetar ele e como você vai fazer isso você vai desligar ele ó ele desligou aí você vai fazer o que você vai segurar o botão desligar e desligar os dois botões do volume mais e menos e vai segurar os três juntos ele vai acender a luzinha azul aí depois ele vai acender a luzinha azul e a luzinha vermelha tá aí você vai procurar ele em outro aparelho ó já apareceu aqui ó aí você vai conectar ele ele já está conectado esse celular grandão é difícil e daí aqui eu quero mostrar outra coisa pra vocês que está difícil de mostrar porque o celular é muito pequeno e eu acabo apertando em outro lugar que não seja o que eu quero apertar eu vou mostrar outra coisa pra vocês aqui você clicando aqui do lado direito nesse mecanismo aqui tá difícil fazer isso esse celularzinho aqui é uma droga ó aqui você clicando nesse mecanismo do lado direito do lado do nome do dispositivo você pode configurar para que você quer usar esse fone de ouvido em alguns casos como esse aparelho aqui ele já configura automaticamente mas talvez o seu pode ser que não configura automaticamente então esse que está configurado para utilizar para atender chamada e para se conectar com multimídia como você ouvir música e ver vídeos também se você não tem um fone de ouvido seria interessante você comprar um desses hoje em dia o celular é a maior causa de acidente no trânsito antigamente era o alcoolismo hoje em dia o celular está quase ganhando do alcoolismo então é interessante você comprar um desses aqui isso aqui não vai permitir você mexer no whatsapp mas por eventual uma pessoa te ligar você vai simplesmente apertar aqui e atender a chamada sem precisar tirar a mão do volante por muito tempo é rapidamente você vai tirar a mão ali e vai atender a sua chamada normalmente então se você não tem um desse compre é muito é muito útil e tem muitos sites que vendem esse dispositivo aqui por um preço bem acessível esse aqui eu paguei 65 reais e já faz algum tempo que eu tenho ele a durabilidade dele é muito boa a autonomia de bateria dele é de até 4 horas o carregador dele é o mesmo do celular e aqui vem outro fone para você conectar nos dois ouvidos é muito bom eu aconselho você a comprar se você não tem então se ficou alguma dúvida sobre conectar esse fone de ouvido em outro aparelho deixe seu comentário embaixo nesse vídeo se inscreva no meu canal e deixe seu likezinho camarada aí e obrigado é muito bom e obrigado e então e aí E aí e aí E aí E aí Obrigado.